A lua cheia da madrugada Os cães oivavam nos portões Eu caminhava, ouvi o do ar ver você Apaixonado e sem tudo Depois do novo beijo Que começou o mato E atravessou as horas Sobre o céu estrelado Naquela festa Tão moderninha Nós dois numa canção de poder Você sovia Encabulada Minha voz tremia De nervoso Eu procurava Palmas doces E você me olhava Esperando Depois de um novo beijo Que começou o mato E atravessou as horas Sobre o céu estrelado Naquela festa Tão moderninha Nós dois numa canção de poder Depois daquela noite Xalalalá A gente já sabia Xalalalá Toda aquela história Xalalalá Ele é um final feliz De quem é ser então Xalalalá Todas as horas oito Xalalalá Toda aquela história Xalalalá Ele é um final feliz Xalalalá 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 Obrigado.